Fórmula 1 censurando influenciadores. Calma que eu vou explicar essa história direito. Saiu essa semana, repercutiu no Twitter, eu estava vendo no Twitter aqui no Brasil, que um vídeo de uma influenciadora, acho que é inglesa, americana, não sei, que ela usa o F1 no arroba do seu perfil, que fala sobre a categoria. E ela dizendo que recebeu uma espécie de uma carta da categoria, dizendo assim, olha, ou você tira esse F1 do nome do seu perfil, ou então a gente vai bloquear a sua, para ser bloqueada a sua conta, ser excluída a sua conta das redes sociais. Muita gente comentando no Twitter, olha, mas a Fórmula 1 fazendo isso, a censura, aquela coisa toda. Eu vi até, hoje eu vi um vídeo do Sérgio Silveri, do Boteco F1, falando assim, olha, eu não recebi nada, mas se eu receber, talvez eu vou ter que mudar o nome também do Boteco F1, para colocar algum outro nome. O que eu acho sobre isso? Eu não acho que seja uma censura, porque a Fórmula 1 é dona da marca, ela é dona da marca, do termo F1, então ela usa da forma que achar. Só que isso não é de hoje também, que isso acontece aqui na internet. Por exemplo, o Botequim GP, quando ele começou, lá em 2013, ele era uma página só no Facebook, ele começou como o Boteco F1, Boteco da Fórmula 1, só que depois eu vi que já tinha o Boteco F1 que começou antes de mim, eu mudei para Botequim, Botequim da F1, Botequim da Fórmula 1, e eu lembro que lá, sei lá, 2017, 2018 talvez, tinha uma página chamada Templo F1, que ele falou que ele teve que mudar, ele teve que mudar o nome da página, por causa que a Fórmula 1 recebeu alguma notificação da Fórmula 1. Eu nunca recebi, mas desde aquela época eu mudei, tirei o Fórmula 1, coloquei, mudei para Botequim GP. Mas a Fórmula 1 sempre foi assim, era Bernie Eccleston, nem os próprios pilotos podiam fazer imagens da Fórmula 1 nas suas redes sociais, o Hamilton, inclusive, uma vez levou uma chamada de atenção, porque ele fazia, o Hamilton começou com essa coisa de fazer, postar nas redes sociais stories dele, dele ali nos bastidores, dele dentro do carro, ele antes de entrar no carro, ele na entrevista, e ele foi chamado a atenção, na época, pelo Bernie Eccleston, pela questão que ele não poderia ficar divulgando imagens da categoria. Depois que a Liberty entrou, isso deu uma certa melhorada, uma certa flexibilizada, mas parece que agora eles estão voltando a pegar firme. Mesmo nos conteúdos, por exemplo, no YouTube, é muito difícil você conseguir colocar imagens de corridas no YouTube. Eu já tive, por exemplo, o próprio Grand Prix da zoeira que eu fazia e tal, eu não faço mais porque, cara, dá muito trabalho, você ficar ali, ter que editar e ter que ficar driblando bloqueios da Fórmula 1. Não vale a pena mais fazer. De vez em quando eu ainda recebo algumas notificações, porque ou que perdi a monetização, ou de que o vídeo está bloqueado de vídeos antigos ou mesmo vídeos mais recentes da Fórmula 1. Geralmente, o que eu faço? Eu não coloco mais muitas imagens da Fórmula 1, geralmente os vídeos são feitos mais ali, eu aparecendo, ou apenas pequenos trechos de alguma coisa. E na maioria das vezes eu recorro, eu entro em disputa ali com a FOM, dizendo que o meu vídeo está dentro do, por exemplo, o uso aceitável de imagens, e geralmente eles liberam, geralmente eles têm liberado. E coincidentemente ontem, quando aconteceu, quando eu fiquei sabendo, repercutiu toda essa questão desse caso aí, dessa influência, eu tinha um vídeo meu que era da corrida, se eu não me engano, da Áustria, que teve, não, da corrida que teve o incidente ali do Hamilton com o Verstappen, e eu postei ali um trecho, um pequeno trecho, só um trechinho da batida do Hamilton e do Verstappen, eles sinalizaram, a FOM sinalizou, eu disputei, o vídeo tinha sido bloqueado, ele não tinha sido nem desmonetizado, eu postei, eu recorri, eu pedi uma disputa, sendo que era só, o vídeo tinha 15 minutos, tinha ali nem um minuto de imagens da Fórmula 1, eu recorri, pedi, eu falei, olha, isso aqui é um uso aceitável, eu estou só colocando porque é um vídeo de análise, então eu preciso colocar a imagem para contextualizar, mas mesmo assim, eu perdi a disputa, eu perdi a disputa, e eu tive que retirar o vídeo desse trecho do meu vídeo. Enfim, não sei como é que vai ser daqui para frente, se isso vai continuar realmente pegando pesado, eu até estava, digamos, mais satisfeito com a forma como a Liberty estava colocando essa questão no YouTube, ou seja, tem muitos vídeos que receberam, vídeos antigos, vídeos de por muitos anos atrás, que recebia, que eles descobriam, recebia alguma, eu recebia uma notificação, eu ia lá, explicava, é um documentário, é um vídeo de análise, por exemplo, os vídeos do comissário Will lá, que eu pegava os ambulances para analisar, eles sinalizavam, eu disputava, e eu ganhava, eles liberavam a monetização, falando, não, tudo bem, pode usar, mas vamos ver como é que vai ser daqui para frente, se isso vai continuar, vai continuar, se eles vão continuar liberando alguns, ou se vão começar a bloquear tudo mesmo, inclusive perfis de Fórmula 1. Eu acho assim, é o direito deles, a marca é deles, as imagens são deles, a propriedade é deles, eles usam como quiser. Agora, eu não sei se isso, talvez seja a melhor forma, de você se relacionar com uma pessoa, um influenciador que, de certa forma, ele está divulgando o seu produto. Tudo bem, a Fórmula 1 é um produto super consolidado, é um produto, enfim, que todo mundo já conhece, mas a Fórmula 1 passou, anos atrás, por algumas quedas de audiência, principalmente aqui no Brasil, e depois de 2021, teve um boom de canais de Fórmula 1, influenciadores de Fórmula 1, e de páginas de Fórmula 1, e de audiência de Fórmula 1, de receita, de venderam mais ingressos, colocaram lá, Heineken Village, aqui no Brasil, está sempre lotando, e isso também, querendo ou não, é um trabalho, é resultado de um trabalho, de influenciadores, que ficam falando sobre esporte, explicando sobre esporte, e, então, não sei, eu acho que a Liberty poderia, sei lá, Boteco F1, o que isso prejudica? A Fórmula 1 tem uma página chamada Boteco F1, que eles não usam nenhuma imagem, não usam marca, não usam nada, é só o F1 no nome. Eu acho que falta um pouquinho de bom senso para a Liberty, isso acaba mais afastando o público, do que, enfim, dando algum resultado positivo, mas essa é a minha opinião, como eu falei, é direito deles, não questiono isso, mas talvez deveria ter um pouquinho mais de bom senso aí, e tem uma relação ali que todo mundo ganha, o influenciador ganha, a Fórmula 1 ganha, o público ganha, e todo mundo fique feliz. Mas quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, me contem aqui se vocês acham que a Fórmula 1 está certa, tem que bloquear tudo mesmo, e é isso aí, ou se podiam ser um pouco mais maleáveis nesse relacionamento com influenciadores, com canais no YouTube, e tudo mais. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau.